Muito obrigado pelo convite, ficou não só honrado pela preferência com a pessoa de cada um aqui que está sendo chamado, sendo ouvido por vocês, como tão seleto de cidadãos, e ao mesmo tempo quero dizer que eu não poderia ter vindo, mas fiz questão de vir, porque hoje é aniversário de minha esposa, eu não posso demorar muito, então eu vou ficar o tempo em que o coração dividido, queria partilhar-se vocês e ela. Então, eu quero começar respondendo a pergunta que a Mona fez, que é, o que é a primeira impressão de choque quando a gente vê isso? É que nós estamos num mundo absolutamente cercado do conceito do condomínio, do domínio próprio de algumas pessoas, em torno de si mesmas, de isolacionismo do resto do pessoal. Um mundo que esse egoísmo proprietário, ele chega num altíssimo grau de vivência, ele nos entranha por todos os povos, inclusive nós que estamos aqui. Mas me parece que um debate como esse, que é um debate sobre a questão da tecnologia para o conhecimento, não é a tecnologia do conhecimento, mas é a tecnologia que nos organiza, pode nos organizar para o conhecimento, ele quebra essa lógica, essa apresentação nos faz dizer assim, alguma coisa está sendo fissurada nesse mundo e que pode representar o início de um repensar sobre o que é a propriedade. O que é a propriedade mais cara para nós é na verdade do pensamento. E o controle do pensamento feito pelas patentes na época das máquinas a vapor, etc., etc., era muito claramente fixado na máquina. Então, ele era o inventor da máquina, mas se esquecia a invencionice. E hoje o que a gente discute aqui é a invenção. O que está dentro de mim e que é a maior e a mais profunda das radicalizações da minha porta? E aí, por que as tecnologias evidenciam esse outro lado e me apareciam aqui, nesses dez minutos que eu ouvi a brilhante apresentação e corrida apresentação da Jamila? É a tecnologia. A tecnologia, se de um lado, ela embarca um pensamento, de outro, ela vem de um pensamento. 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 Se não, você manda ir apretado aqui. O cara está querendo vender o pensamento. Ela vem de um pensamento que é o seguinte. Hoje, se você pegar, só pegar o exemplo dos chips, qualquer telefone nosso, qualquer computador, ele tem dentro de si, só tratando de dois componentes, os componentes vindos do metal e de seus complexíssimos sistemas de tratamento, pelo calor, pela decantação, etc., etc., tão sério e tão grave o que conseguimos fazer com o metal, que os deuses lá puniram o cara que descobriu isso. O grave, o leite e o... Se abre aqui, é um profundo religioso, ele me falava disso aqui na entrada, dizendo que os deuses puniram o Prometeu, exatamente porque ele dominou o metal. Então, isso é o maior pensamento nosso, a ponto dos deuses que ocuparem do nosso, quando a gente se derem, darem um tiro do outro para ser comido. metal, mas também toda a prospecção submarina é que permitiu, ou submarina, ou subterrânea, é que permitiu também a exploração dos subprodutos de petróleo. E o chip é exatamente, basicamente, subproduto de petróleo, metal e pensamento. E design. E design... Não, não vou entrar por aí, senão vou dizer o que é design. que vão me cortar. Mas, me deu a intuição, agora ouvindo essa apresentação, que só podia haver a quebra desse modelo de propriedade, não exclusivamente por uma luta política, ou por uma luta até armada, mas por uma luta de retomada daquilo que é mais essencial a um homem, que é o seu pensamento. E o pensamento, quando eu penso em que o pensamento deu informação, deu forma à matéria subterrânea do metal e à matéria submarina e subterrânea do petróleo, ali dentro tem a humanidade adensada. São milhões e milhões e milhões de pessoas que trabalharam e se informaram em minas gerais, nas minas de produção de metal de todo mundo durante séculos, para trazer para nós, e para o cara que tem um pensamento, não é? Bom, informar aquilo com uma nova finalidade, dar uma nova finalidade, dar um novo design àquilo. Pois bem, quando a gente vê um material de qualquer natureza que trabalha com isso, dessas coisas que estão aqui, nós pensamos que temos que pensar, temos obrigação de pensar que aqui dentro está toda a humanidade. Todo mundo trabalhando, inclusive o cara que plantava arroz, para o cara que foi à mina, para o cara que tirou o metal da mina, que deu para o cientista, fazer uma pesquisa, etc., todo mundo faz parte dessa rede de produtores de pensamento. Porque a agricultura é pensamento. A extração das minas é uma forma de pensamento. E, acabando aqui, eu quero dizer o seguinte, o que me fez pensar? Me fez pensar que, embora em milionário, embora quando a gente olha os números estatísticos com relação a quem já está vivendo a questão da liberdade do pensamento expresso no material, seja muito pouco, o sentimento que eu tive ali ao ouvir aquilo é que este é o caminho para a gente pensar na estrutura de todo o edifício de opressão ou de propriedade exclusivista para um novo, a construção de uma sociedade que a liberdade possa ser a pauta do nosso relacionamento. É isso que me fez pensar. Eu vou sair e vocês nem vão perceber. Vamos depois eu ver, certo?